É por isso que influencer, cara, ganha tanto dinheiro hoje. Por isso que um tiktoker vai e merece ganhar mais do que um cara que, tipo, trabalha pra caramba e ganha 20 mil reais no mês. Por quê? Porque o tiktoker, ele tem influência. Eu acho que quanto mais influência hoje você tem, quanto mais atenção você possui, mais dinheiro você vai ter.